Antes de começar, só quero lembrar que se você ligar hoje para esse número que está aparecendo aqui embaixo, você vai ganhar gratuitamente o livreto Santa Teresinha, a Santa que Inspirou o Padre Pio. Alguém poderia dizer, não, cada santo tem sua característica, nenhum influencia nenhum, o outro. É verdade, mas muitas vezes a escola espiritual de um santo é importante para a fidelidade daquele outro santo. E no caso, a escola espiritual de Santa Teresinha, a escola espiritual da Pequena Via, inspirou demais Padre Pio. Isso você pode ficar sabendo com apenas um telefonema. Dá um telefonema aí e pede o seu livreto, tá bom? E não esqueça também, para que nós possamos fazer novas edições, não só desse, mas também daquele, muitos de vocês já receberam aquele devocionário com meditações antes de dormir, etc. Se você quiser ajudar para nós fazermos novas edições, é só apontar o seu celular, porque é Recode, você vai para um ambiente totalmente seguro e pode fazer a sua colaboração. Você pode também ir no nosso link na descrição do vídeo e participar da campanha Um Brasil Mariano é um Brasil Melhor, que nós vamos distribuir 10 mil terços, né? Mas para isso nós precisamos de doações e para isso nós colocamos ali um sorteio espetacular para quem ajudar, tá bom? Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, espalhada pelo mundo inteiro, especialmente Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Goutines e este é o programa Graças ao Padre Pio. Bom, como todo programa Graças ao Padre Pio é um programa de conversa, né? Eu sempre digo conversa de família, porque não tem um tema próprio, mas é o relato de alguns testemunhos que nos mandam aqui que são impressionantes, né? Então eu começo aqui com o relato da dona Kelly. A dona Kelly, eu fiquei devendo para a dona Kelly no vídeo passado, eu creio. Vídeo, eu estou falando vídeo e estou fazendo áudio, vê se pode, mas eu ainda estou... O meu acidente não foi brincadeira, não. Foi bem complicado e eu ainda estou em plena fase de recuperação, embora a recuperação muito boa, muito rápida, eu só tenho a agradecer ao Padre Pio por ele permitir que eu me recupere tão rápido e ao mesmo tempo sofra tanto. porque eu tenho certeza que com isso a gente agrada muito a Deus e pode salvar muitas almas, né? Bom, mas logo logo eu já estou voltando. Até já andaram me dizendo o seguinte, olha, não precisa fazer nada de, como se diz, de vídeo, tal. Basta o senhor fazer um áudio, o pessoal fica ouvindo, tá bom? Bom, me digam aqui nos comentários, preciso aparecer ou não preciso aparecer? Se eu não precisar aparecer, eu confesso para vocês que é até mais fácil, porque eu posso gravar em várias situações. Se eu precisar aparecer, eu tenho que sempre ir num canto que eu tenho na minha casa, meio estúdio, etc., para fazer a gravação. Mas esse retorno de vocês é importante, porque de repente a gente faz um negócio tão elaborado e não tem tanta necessidade assim, né? Bom, eu vou começar então com a resposta para a dona Kelly Cristiane, que ela tinha escrito no YouTube, né, dizendo, o senhor Dair gostaria que nos falasse sobre o tal, desse tal arrebatamento que os evangélicos pregam. Creio que isso não existe, dizia ela. Então, fui estudar o assunto, não tinha conhecimento também, para dizer a verdade, para poder dizer. E é o seguinte, nós católicos, dona Kelly, nós acreditamos que o juízo final, ele vai ser precedido por um período de muita tribulação e sofrimento. Muitos santos fazem previsão a esse respeito, etc. E disso ninguém vai ser poupado. Ninguém. O bom, o mal, todo mundo. Que é uma forma de merecer a salvação eterna. Porém, em algumas denomerações protestantes, eles veem isso de maneira diferente. Eles esperam ansiosamente pelo arrebatamento. O que é isso aí? Que, segundo eles, vai ocorrer antes do período de tribulação e do fim dos tempos. Fácil, não é, pensar uma coisa dessas. Já pensou? Antes que a situação fique horrível, que eu tenha que sofrer, eu sou arrebatado. Mas eu sou arrebatado por quê? Porque eu sou bom? Eu sou santo? Não, não existe essa classificação de santidade no protestantismo. Então, é um sujeito que é protestante. Agora, nós como católicos, nós não podemos aderir a essa doutrina. Então, a senhora está certíssima em acreditar que isso não vai acontecer. Porque é isso mesmo. Não vai ser nada disso. Para a senhora ver o tamanho do problema, aqueles que dizem seguir apenas a Bíblia, na verdade, eles se baseiam numa interpretação equivocada de um pastor chamado John Nelson Darby. Eu fui pesquisar isso aí. encontrado numa Bíblia protestante muito popular, chamada Bíblia de Estudo Schofield. Então, não se trata de uma doutrina bíblica, mas de uma interpretação equivocada, que esse pastor faz, das passagens. Eu anotei aqui, ó. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 4, 15 a 17. Depois São Lucas também, 17, 26, 37. E São Mateus, 24, 3, 44. Como dizem os protestantes, Mateus, Lucas. Não. Católico diz São Lucas, São Mateus. Católico não fala... Olha esse barulho aqui, a minha cadeira, viu? Católico não pode falar Maria. Não é pecado também, mas é Nossa Senhora. É uma forma de nós mostrarmos a nossa filiação à Nossa Senhora. Então, continuando, essa falsa doutrina do arrebatamento, ela afirma, em resumo, o seguinte, que Cristo vai vir secretamente e dentre os que estiverem vivos, vocês já estão vendo quem é, quem são os protestantes, né? Ele levará os fiéis em corpo e alma para o céu e deixará para trás os infiéis, que então saberão quem foi salvo e quem não foi. Quer dizer, é uma confusão o negócio, né? Quer dizer, é uma... Imagina o Nosso Senhor Jesus Cristo fazendo uma coisa dessa. Mas, enfim, eles acreditam nisso e vivem pedindo o arrebatamento. É uma forma de dizer, olha, quem sabe eu sendo arrebatado, eu não preciso ser nem católico nem fiel, né? Continuo no erro. É lamentável. Bom, e tem mais, né? A Sagrada Escritura, ela é clara ao afirmar que o juízo final, o juízo universal, será precedido pela grande tribulação e que somente no último dia, fiéis e incrédulos serão ressuscitados em corpo e alma, logo após haverá o juízo, juízo universal. Por isso que a gente reza no credo, nós católicos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunidade dos Santos, na Emissão dos Pecados, na ressurreição da carne, né? Por causa da ressurreição que haverá de todos. Porque as almas, quando falecem, ou quando as pessoas falecem, o corpo fica na terra, apodrecendo, etc. A alma vai para o céu. Mas a alma só vai ser totalmente feliz o dia que ela se unir com aquele corpo. Então, por isso que se fala da ressurreição. E aí sim, os bons irão com corpo e alma para o céu. Portanto, não haverá nada de Deus levar para ele os fiéis e deixar os infiéis antes do juízo. Quer dizer, é uma doutrina completamente... É um invencionice, no fundo, né? Até para interpretar isso, é difícil lendo a Bíblia, como vocês mesmos quiserem ver, né? Bom, eu tenho mais um caso aqui de uma pergunta. Hoje vai ser curto o nosso programa, mas vai ter uma coisa impressionante. Que nós vamos até ter um testemunho que me impressionou muito. Mas esse caso aqui é diferente, é da dona Heloísa, né? Que ela comentou no YouTube que ela achou... Ela achou um daqueles catecismos, shorts, nós temos aí no nosso canal vários shorts de catecismo, né? Tem um que chama Por que Deus Permite o Mal? Então ela falou, bom, mas... Ela questionou e com razão. Bom, eu já me pus nesse problema. Bom, tem gente que só faz coisa errada e muitas vezes estão bem na vida. Como é que é isso? Deus permite isso aí, né? Então ela relatou que ela sempre fez a coisa certa, mas que ela se sente sem alegria e que ela questiona muitas vezes por que sua vida é tão difícil em comparação com outra pessoa que age contra os princípios de Deus. É uma pergunta bem posta e isso, evidentemente, é importante nós conhecermos a resposta. Porque Deus, nosso Senhor, dona Heloísa, sendo infinitamente justo, ele recompensa todo ato bom e ele pune todo ato mal. Até as piores pessoas fazem algo de bom. Por exemplo, o sujeito pode ser o maior bandido, ladrão, sem vergonha, mas de repente ele fica tocado por causa de uma pessoa que foi pedir uma ajuda, etc. E ele fez algo de bom. É aquela história daquele príncipe polonês que era ateu, mas ele deu para a funcionária dele, para a cozinheira dele, uma moeda para ela mandar celebrar uma missa para o marido que ela dizia que estava no purgatório. Ele não acreditava em nada, mas ele fez isso de bom. E poucos dias depois o marido apareceu, a alma apareceu diante desse príncipe polonês e disse para ele, olha, eu vim aqui para agradecer ao Senhor pela moeda que o Senhor deu para a minha mulher porque isso permitiu uma missa que me tirou do purgatório. Então até esse homem que era péssimo, bom, é claro que aí ele se converteu, ele jogou fora o livro que ele estava escrevendo contra Deus, até as piores pessoas fazem algo de bom. Então, se elas vierem a merecer o inferno depois da morte, a recompensa por essas pequenas ações pode acontecer ainda nessa vida. Então, ah, mas fulano é mau, é péssimo, mas olha que vidão que ele tem. Então, meu, cara, ele é um forte candidato ao inferno. Da mesma forma, até os justos, os bons, cometem erros. E Deus permite que eles enfrentem cruzes e sofrimentos aqui nessa terra para poderem ser recompensados no paraíso e também ter o seu tempo de purgatório abreviado. Portanto, nós não devemos invejar os maus que prosperam porque a felicidade deles pode ser a única recompensa que receberão pelo pouco de bem que fizeram. Recompensa terrena, prazo limitado e depois a eternidade. É claro que a gente deve sempre, sempre rezar desculpem, pela conversão dos maus, daqueles que estão maus. Não faz mal, ah, mas ele é rico, é um tipo nababo. Vão rezar por ele. Ele corre sério o risco de ir pro inferno. Bom, eu antes de mudar de assunto, agora vou falar de um testemunho impressionante da dona Diana, lá de Fortaleza. Eu queria pedir pra você que ainda não fez, dê o seu like, dê o seu like, porque o like ou o dislike vai revelar pro algoritmo do YouTube que há muito engajamento nos vídeos. Isso facilita a presença, a nossa presença nas sugestões do YouTube e com isso a gente pode fazer mais e mais e mais apossoar do Padre Pio. É só isso que eu tô pedindo. Dê um like, faça um comentário. Às vezes não precisa nem dizer o que é, põe lá, José Luiz, São Luís do Maranhão. Pronto. É um comentário e ao mesmo tempo a gente fica sabendo de onde, até onde o Padre Pio tá chegando. A gente sabe que é longe que ele tá chegando. Angola, Moçambique, Portugal, então, nem se diga. Aliás, Portugal, eu ontem fiz um vídeo, um áudio, digamos, muito sério a respeito do crescimento do aborto em Portugal, o perigo de aumentarem o tempo de uma lei já horrorosa que já existe, que permite o assassinato do feto até a décima semana, Portugal quer aumentar pra 14 e as mulheres que querem, tem pressa de destruir o fruto do ventre delas, elas viajam pra Espanha, porque na Espanha pode até 14 ou até 20 semanas. É uma enormidade, contei isso em detalhes no vídeo de ontem, quem não assistiu, assista. Vale muito a pena. E saber o que o Padre Pio acha disso. Porque o que ele acha disso é um aviso que não é só pra Portugal, é pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro, pra todo mundo com mais esse tipo de pecado. Bom, deixa eu ver aqui, eu vou ler agora um e-mail da Dona Diana, lá de Fortaleza. A Dona Diana, ela nos escreveu um e-mail contando que ela tinha recebido um diagnóstico que é daqueles que abalaria qualquer pessoa, diagnóstico de câncer. Eu já recebi um diagnóstico de câncer, graças a Deus, o Padre Pio cuidou de mim, tá cuidando, mas é muito duro, é muito duro. A gente tem a impressão quando alguém vem e conta pra nós, olha, eu tô com câncer, a gente ouve, né? Parece que o câncer é a doença que só dá nos outros. Mas quando a gente tá em questão, é muito duro, é um choque fenomenal. E no caso dela, era um carcinoma agressivo, com células escamosas na base da língua. Imagina que horror, que dor, né? E a Dona Diana já tinha até se submetido antes a uma cirurgia, né? Para eliminar o problema, mas o problema não foi resolvido, né? E ali começava a parte mais difícil e ela colocada de frente com a dura realidade que enfrenta um câncer. É terrível, né? Aí começa cirurgias, cirurgias complexas, muitas vezes, tratamentos dolorosos com quimioterapia, com radioterapia, correndo o risco de uma triste consequência, né? A Dona Diana, então, ela poderia ficar, inclusive, sem falar. Porque não tem uma hora que tirassem a língua dela, quer dizer, ela ficasse imuda. Olha que tremendo esse diagnóstico. E esse diagnóstico chegou para ela no dia 21 de maio de 2024, este ano, então. E o caminho à frente parecia inevitável. Mas, para a Dona Diana, esse caminho foi muito mais fácil. Por quê? Porque ela contou com a intercessão do Santo Padre Pio, daquele, do nosso pai, que nos protege. Por isso que eu sempre vivo insistindo. Inscreva-se como filho protegido do Padre Pio. Inscreva-se. O Padre Pio sabe como agradecer. O Padre Pio protege de verdade. Liguem para o mesmo número que está aparecendo aí, para você pedir o livreto de Santa Teresinha. Já aproveita, fala, eu quero fazer uma inscrição. Ou então, lá na descrição, eu vou colocar aqui o link para você ser um filho protegido. Também o link para você fazer isso pelo WhatsApp, que é totalmente seguro, garantido. E as graças são fenomenais. Eu não vou repetir aqui, porque vocês podem ver lá nesses endereços que eu estou indicando. Bom, então, para ela foi muito mais fácil, ou menos difícil, né, dona Diera? Porque um tratamento desse não tem o mais fácil, né? Bom, no dia 29 de maio, então no dia 21 de maio, ela começa o caminho dela, ela recebe o diagnóstico e vai para frente. No dia 29 de maio, motivada pelo seu marido, dona Diana recebeu a unção dos enfermos, das mãos do Padre Elano, seu pároco, após a missa das 18h30. Olha que impressionante. Portanto, uma semana depois, oito dias depois. E é bom. Eu recomendo que todo mundo que vai ser operado, passar por cirurgia ou qualquer coisa, pedir a extrema unção. Hoje chamada unção dos enfermos, é fundamental. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu, por exemplo, operei agora, tive uma fratura grave aqui no braço, fui levar de emergência para o hospital, me operaram de emergência. Graças a Deus, Padre Pio está me dando uma recuperação maravilhosa, mas eu não tive tempo de pedir a unção dos enfermos, senão eu pediria. Em outras cirurgias eu já pedi. É muito importante, me confessei, etc. Mas aí não tinha jeito, né? Fui lá e daí a pouco eu já estava anestesiado. Eu me lembro que no anestesismo eu falei para o médico assim, que não era católico, eu disse, pera um minutinho, não vai me soltando a anestesia não, porque eu tenho que rezar. Ele falou, ah, tá bom, pode rezar. Eu rezo, orações, certo? Falei, pronto. Aí ele disse, então conta até dez. Quando eu falei um, já não me lembro de mais nada, eu nem me lembro do um, para dizer a verdade. Enfim, mas podendo, deve sim pedir a unção dos enfermos, fazer uma confissão bem feita. Porque a anestesia é um negócio muito misterioso e muito, eu diria, traiçoeiro. A gente já viu muito caso assim. Bom, mas o Padre Lano, então, durante a unção, olha que interessante, ele está acostumado a ministrar o sacramento, né? Ele disse para a Dona Diana uma coisa que ele não estava acostumado a falar. Ele falou para ela assim, o Padre Pio está intercedendo por você agora. Olha que impressionante. Pelo que ela conta aqui, o Padre Lano não é necessariamente um padre pregador do Padre Pio, no sentido de ser a super devoção dele, sabe? Mas ele, por que ele disse isso? E naquele exato momento, a Dona Diana sentiu uma paz que só podia vir de Deus. Ela sabia, no coração dela, que alguma coisa extraordinária estava acontecendo naquela hora. Olha que impressionante. E o Padre ainda alertou a ela, disse assim, você vai receber um sinal, talvez um sonho do Padre Pio, ou uma visão rápida de um frade com uma veste marrom. Fique atenta. Você vai ver isso como um flash. e assim foi. Na noite do dia 1º de junho de 2024, apenas três dias após receber a onça dos enfermos, ela teve um sonho com o Padre Pio, que apareceu rapidamente, caminhando e sozinho. Mas para ela, aquele rápido sonho trouxe para ela a confirmação de que o milagre já estava em andamento. É o que eu sempre digo para vocês, Padre Pio é rápido, muito rápido. Ah, mas comigo não foi rápido, eu conheço outros que não foram rápidos. Pode estar certo que se ele não foi rápido, é porque você precisava que demorasse um pouquinho. É porque ia fazer bem para a sua alma não ser atendida imediatamente. Eu pedi pela minha recuperação, claro, pedi e peço, mas já dizendo que o Padre Pio seja feita conforme a vontade de Nossa Senhora, a vontade de Deus. Ele nunca faria nada, ele nem intercederia se fosse o contrário. E aí, quer dizer, ela teve esse sonho, mas começou o calvário dos exames, porque, é claro, ela tinha esse sonho, mas ela foi um sinal. Começou os exames pré-operatórios, que são horríveis, é demora, é coração, é pulmão, é não sei mais, um monte de coisa. E a ansiedade foi tomando conta, mas aí a dona Diana e o esposo eles seguiram o conselho do Padre Pio, que eles pediram, olha, o conselho, www.conselhosopadrepio.com.br, se você nunca usou, use, e você vai se assustar com a assertividade desse conselho, é impressionante, é impressionante. Então, ela seguiu um conselho que o Padre Pio tinha dado e passaram a rezar o terço todos os dias. Olha como é importante, ela estava ainda sem saber se tinha sido miraculada, ela passa a rezar junto com o marido o terço todos os dias, porque tem gente que está com câncer, você desanima, tem depressão, chora, grava vídeo, eu já vi gente gravando vídeo, como se gravar vídeo e resolvesse alguma coisa. Não, não, tem que ajoelhar e rezar, tem que pedir, tem que pedir uma extremunção, tem que confessar, tem que rezar o terço. É por isso que eu lembro vocês dessa campanha que nós estamos fazendo de distribuição de 10 mil terços. venha aí na descrição, tem um link, e você vai ver que você vai poder participar de um sorteio muito interessante que nós atrelamos a campanha só para estimular as pessoas a doarem. É muito interessante e o material que vai ser sorteado também, que eu não vou falar aqui não, só para vocês clicarem lá e dar uma espiadinha, ainda que seja por curiosidade. Eu duvido que vocês não vão querer. Bom, enfim, voltando ao caso da dona Diana, foi marcada a cirurgia dela, já tinha feito os exames, já tinha dado, que era câncer, só fizeram os exames preparatórios e marcaram a cirurgia, que começou, que estava marcada para durar 12 horas, 12 horas. Ela começou às 8, do dia 19 de junho de 2024, portanto, e deveria ir até às 8 da noite, no entanto, às 13 horas, os médicos anunciaram que o procedimento havia terminado muito antes do previsto. Isso é fantástico. Aliás, o Padre Pio nisso foi de uma bondade comigo, porque o médico marcou uma cirurgia na véspera da festa do Padre Pio. Eu perdi a festa, perdi a missa, meu Deus, foi uma aprovação e eu fiquei pensando, porque justo nesse dia o Padre Pio me manda esse sofrimento. E foi uma coisa incrível, porque o médico falou para mim, olha, vai levar um certo tempo, talvez tal, porque estava muito feia a radiografia, e ele marcou para às 7 da manhã no dia seguinte. Eu falei, bom, o médico marca para às 7, aparece meio-dia, enfim, desculpe os médicos, mas infelizmente é o conceito que eu tenho deles, que mudou com esse meu médico atual que me operou do ombro, porque quando era 20 para 7, já estavam me levando para a sala de operações, às 7 horas, estava toda a equipe dele prontinha, eu só pedi para rezar antes de ser anestesiado, e ele fez a cirurgia que podia ser longa, ele fez muito rápido, parece que eu vou 3 horas, uma coisa assim. É claro que me custaram 10 parafusos aqui no ombro, mas é impressionante, parece que a gente não tem nada, é incrível. Bom, então vamos voltar aqui à dona Diana. Quer dizer, a lesão que havia causado tanto medo e tanta angústia, que ela fez tudo o que ela fez, não estava mais lá, por isso foi muito rápido, e o tumor havia desaparecido, desaparecido, quer dizer, foi uma cirurgia que acho que os médicos gastaram mais tempo olhando e falaram, mas caramba, será que desapareceu mesmo? Acho que eles ficaram cutucando lá para ver se achava, não tinha desaparecido. bom, então no caso era uma cirurgia invasiva porque eles devem ter procurado de tudo quanto é jeito, a dona Diana foi levada para a UTI, mas a recuperação da cirurgia dela foi ainda mais impressionante e apenas seis dias, no dia 25 de junho de 2024, ela recebeu alta, contrariando todas as expectativas médicas e sem perder a fala. Quer dizer, ela teve os procedimentos mais invasivos, aquela sonda de alimentação, traqueostomia, é horrível isso. Tudo isso foi removido muito antes do que era esperado e ela não precisou nem de quimioterapia nem radioterapia. Impressionante essa história, não é? Mas ela conta uma coisa interessante que a imagem do Padre Pio sempre ficou ao lado de sua cama no hospital e que era esse um lembrete constante para ela do milagre que ela havia recebido. isso que aconteceu com ela pode acontecer com muitos de nós, com a nossa família, a família da filha, a família dos filhos protegidos do Padre Pio. Será que o Padre Pio vai nos tratar diferentes? A menos que ele queira a nossa salvação e pode nos pedir um sacrifício que seja, bendito seja, seja louvado a decisão do Padre Pio que sempre será uma decisão de Deus. então e ela fez a coisa ela termina dizendo assim que cada dificuldade, cada momento de dor era oferecido a Deus em gratidão pela cura que ela havia recebido. E o que é mais impressionante ela diz o Padre Pio não a curou apenas fisicamente mas restaurou sua alma. É isso que nós vamos pedir. O Padre Pio dizia eu estou com as mãos cheias de graças espirituais para dar. As pessoas só me pedem graças materiais. Aliás, todo mundo é rápido para pedir graças materiais sobretudo não é rápido para agradecer porque o ideal quando a gente pede alguma coisa é agradecer até antes de obter. Eu vou fazer a promessa de, sei lá, não beber uma determinada coisa se o Padre Pio me ajudar tal coisa mostra que você está disposto começa logo antes mesmo de receber a graça. Eu recomendo muito que façam promessas ajudando o apostolado do Padre Pio isso é muito importante. Eu falo eu vou ajudar o apostolado pedindo ao Padre Pio tal coisa e se ele me der essa graça depois eu vou tentar melhorar inclusive a minha colaboração com o apostolado por que não? E com isso nós vamos continuando nossas campanhas e colocar o Padre Pio em um milhão de lares você que ainda não tem o Padre Pio na sua casa peça nesse mesmo telefone que eu estou colocando aqui embaixo peça que ele vai ser mandado já bento grátis não se pode vender material material bento tudo gratuito é presente dos filhos protegidos do Padre Pio eu me lembro mais uma lembro vocês mais uma vez acionar o sininho de inscrever-se compartilhar olha quem se inscreve no nosso canal entra nas intenções da missa da próxima quinta-feira e pra quem compartilha também mesmo que a pessoa não assista então compartilhe compartilhe não deixe de dar o seu like peça uma bênção na hora de dar o like né não deixem de apontar pro QR Code aqui ajudar pra que a gente possa tocar esse apostolado pra frente e eu vou me despedindo desejando a todos um bom final de semana e dizendo salve Maria queridos irmãos a grande família Regina Fidey Brasil Portugal país de língua portuguesa Austrália Luxemburgo apareceu esses dias Canadá Estados Unidos Argentina é uma maravilha é uma família que não tem fronteiras né então vamos rezar por toda essa família nas intenções privadas de cada um e até segunda-feira em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome da fada da filha da filha da filha da salve de vocês serenado de senaria agora em um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o Padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas 30 reais equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição me favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação agradeço desde já por sua generosidade e confiança a todos a todos que buscam a todos a todos Obrigado.